Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bernardo Duarte e você está no Reconect, o seu programa sobre espiritualidade para além da religião da TVC. Lembrando que se você perdeu algum outro programa nosso ou parte desse programa, você vai aqui nas nossas redes sociais, tem o nosso canal do YouTube, Instagram e Facebook, que é Reconect Brasil. Caso você queira ouvir o áudio desse programa em qualquer plataforma de streaming, em qualquer lugar do mundo, você vai no nosso canal do podcast, que é Reconecast. Não perca nosso programa. Então aqui sempre comigo, ele que é historiador de social mídia, Roberto Leão. Olá, Bernardo. Olá, Roberto. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu sou apenas um curioso e um eterno futuro praticante de yoga. Um dia vai dar certo. Hoje aqui com a gente, ele que é membro da Ordem Rosa Cruz Amorque, atualmente exercendo a função de grande conselheiro para os estados do Ceará e Piauí. Com a gente hoje, Márcio Amorim, muito bem-vindo. Bem-vindo, Márcio. Obrigado por estar aqui com a gente, viu? É uma grande felicidade falar sobre esse tema, que é muito curioso, visto que ele traz membros bem importantes na história, né? Benjamin Franklin, Francis Bacon, Leonardo da Vinci, foram membros da Ordem Rosa Cruz. Lecá, Leibniz, Claude Debussy, né? E mais assim, trazendo para o século XX, nós tínhamos a Edith Piaf, grande cantora francesa, conhecida por todos, né? E aqui no Brasil, também conhecido por todos, o dramaturgo Valcy Carrasco. Ele é Rosa Cruz também, e eu posso dizer isso porque ele mesmo assume essa situação. Se não me engano, o Fernando Pessoa já escreveu o texto citando Rosa Cruz, né? Sim, a tumba de Christian Rosenkreuz, né? Então, mas para você, como foi a sua jornada espiritual até chegar, até encontrar esse milenar conhecimento que o Rosa Cruz traz? Desde criança, eu sempre me interessei muito por assuntos místicos e esotéricos. E felizmente, a minha mãe, ela também gostava muito, ela sempre leu muito e praticava, participava de um grupo de estudos esotéricos, e ela tinha uma literatura vasta nessa área. E eu lia, eu absorvia tudo aquilo com 12, 13 anos, era assunto sobre cabala, hermetismo, espiritismo. E aí, quando eu tive, quando eu cheguei aos 20 anos, uma amiga minha me ofereceu um livreto, que é esse aqui, o Domínio da Vida, que é um livreto de divulgação da Ordem Rosa Cruz. E naquela época, em 1983, nós não tínhamos internet, não havia computador pessoal, ninguém nem sonhava com isso, e a única forma de a gente acessar informações e conhecimentos era através de livros, jornais, revistas, livretos. E ao ler o livro, eu sempre também me interessei muito por civilizações antigas, Egito, Roma, Grécia. Isso veio natural, né? Aí me fascinou, e os assuntos que abordavam nesse livreto, na perspectiva do estudo Rosa Cruz, me fascinou, e eu entrei na Ordem, estou aí há 36 anos. Você era bem novo, né? 23 anos de idade. Eu tinha 20 anos, 20 anos de idade, fazia faculdade ainda, e eu entrei na Ordem, porque aquilo tudo que eu já tinha lido na infância, de repente, veio, aflorou, e eu disse, esse é um caminho aí. Embora eu seja católico, a Ordem não tem um viés religioso, então, você ser Rosa Cruz não impede de você praticar a sua religião. Então, eu entrei para a Ordem, até por isso mesmo, por não ter esse caráter dogmático. Márcio, alguns textos sugerem que a Rosa Cruz é uma das mais antigas fraternidades do mundo. Falam que é oriunda, inclusive, da fraternidade de Tutimestre III, 1503 a.C. Outros textos sugerem também que é uma filosofia europeia do século XVII. O que é o Rosa Cruz? É o Rosa Cruz ou a Rosa Cruz? A Rosa Cruz. A Rosa Cruz. O que é e de onde surgiu? Bom, eu até posso começar, antes da história, com a definição. Certo. A Ordem Rosa Cruz, a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, Rosa e Cruz, Cisamorque, ela é uma entidade internacional de cunho místico-filosófico, iniciático, cultural, que congrega homens e mulheres, não há distinção de gênero, e o objetivo dela é justamente o aperfeiçoamento do ser humano em todas as suas dimensões, física, mental, espiritual, emocional. Aí sim, de acordo com os ensinamentos da tradição primordial, que começou com as escolas de mistério do Egito Antigo. Então, nós temos duas vertentes. Nós temos a história tradicional e a história factual, documental. Na história tradicional, a origem da Ordem se remonta ao Egito Antigo. Não é que no Egito Antigo tivesse uma Ordem Rosa Cruz. Eram as escolas de mistério, fundadas pelo faraó Arthur de Mestre III, na 18ª dinastia, por volta de 1500 a.C., onde essas escolas reuniam pessoas para estudar os fenômenos da vida, da natureza, tudo aquilo que fascinava a mente humana. E no Egito, como centro de cultura naquela época, atraía estudiosos como Platão, Tales, Pitágoras, que foram ao Egito estudar, também posteriormente os romanos, e eles levaram de volta esse conhecimento para os seus locais de origem, no caso da Grécia, por exemplo, a filosofia e o conhecimento científico. Eles sistematizaram, de uma forma, digamos assim, ocidental, aquele conhecimento obtido lá. E esse conhecimento começou a se espalhar pela Europa. Depois passou para a França, no século IX, na época do imperador Carlos Magno, e depois para a Alemanha, até chegar no século XVII. E aí sim começa, vamos dizer, a parte histórica, documental, com a publicação dos Manifestos Rosa Cruz, na cidade de Cassel, em 1614, 1516. Primeiro foi o Fama Fraternidades, depois o Confesso Fraternidades, depois as Bodas Alquímias de Christian Rosenkreutz. E aí há uma confusão, que as pessoas se enganam, de achar que existia um personagem chamado Christian Rosenkreutz, que fundou a Ordem. Não, a Ordem já existia, já era um processo histórico anterior. É apenas um personagem desses manifestos, que, numa alegoria, apresentava, aí sim, agora, de forma impressa, com a invenção recente, né, do século anterior da imprensa, era apresentado para a Europa o que era a Ordem Rosa Cruz e uma divulgação de forma mais ampla. Foi se espalhando por toda a Europa, já no século XVII, por volta de 1694, Rosa Cruz, alemães, sobre a liderança de Johann Schell, que era um grande mestre, viajou para os Estados Unidos, migraram para os Estados Unidos, se fixaram na Pensilvânia, e aí começaram a difundir o conhecimento Rosa Cruz nos Estados Unidos. Até que, em 1915, assumiu como imperator, que é o dirigente máximo da Ordem, Ravis Pense-Lews, que deu uma formatação moderna, tanto é que agora completou 100 anos, né, lá nos Estados Unidos, primeiro em Nova Iorque, e depois ele estabeleceu a Suprema Grande Loja, em São José, na Califórnia, em 1927. Então, ele deu toda uma formatação, que é hoje a Ordem Rosa Cruz, com o envio de monografias para as pessoas estudarem em casa, os estudos em Teológicas e Capítulos do Pronaói. Então, historicamente, nós temos essas duas versões, uma tradicional, remontando ao agito antigo, e depois a documental, e aí sim, começou na Europa. Mas você falou sobre a história da Rosa Cruz, mas o que é a Ordem? As pessoas começaram a entender, compreenderem um pouco como é que é a dinâmica, como é que funciona, o que é a Ordem Rosa Cruz. Se for resumir, é uma fraternidade, é um momento de encontro, é um grupo de estudo de mistérios. Você falou que não tem a ver com religião, não é uma ordem religiosa. Não, não. Então, o que é exatamente a Ordem Rosa Cruz? Como eu disse no início, ela é uma fraternidade, uma instituição de caráter internacional, nós estamos praticamente em todos os países, que congrega pessoas, homens e mulheres, para estudar isso, que antigamente era estudado também nas escolas de mistério, o fenômeno da vida. São temas, os mais variados possíveis, divididos em graus. A Ordem, ela tem uma metodologia que nós temos 12 graus. Na verdade, nós temos alguns graus introdutórios, que a gente chama de átrio, são três graus de átrio. Depois, a gente passa para os graus de templo, que são 12. Então, nesses graus, são tratados assuntos, mais variados, vertentes, como aura, centros psíquicos, reencarnação, sons vocálicos, filosofia. Então, gradualmente, a pessoa vai sendo introduzida no conhecimento Rosa Cruz, também experimentos, práticas Rosa Cruzes, que vão fazer com que procure despertar todo o potencial do ser humano, em todas as suas dimensões. Como eu disse, física, psíquica, espiritual. Então, o trabalho da Ordem é esse, basicamente. É o aperfeiçoamento do ser humano. assemelha, muitas pessoas dizem que se assemelha bastante com a maçonaria. Na verdade, muitos Rosa Cruzeanos se consideram irmãos, né, dos maçons. Inclusive, teve várias influências na Europa de maçons que ajudaram nessa retomada da Rosa Cruz ou espalhar a Rosa Cruz pelo mundo, né? Na verdade, eu diria que era o contrário. São os Rosa Cruzeanos que influenciaram a maçonaria. Porque a maçonaria na sua pertence histórica também, a fundação foi em 1717, grande loja de Londres, e os Rosa Cruzes já existiam anteriormente. Mas, assim, nós somos, eu diria, entidades co-irmãs, né? E muitos Rosa Cruzes são maçons também, não há nenhum conflito quanto a isso, porque é uma fraternidade. O objetivo é semelhante à maçonaria, que é a promoção e o desenvolvimento da pessoa como ser humano em todas as suas dimensões. Então, não há nenhum conflito e a gente tem algumas semelhanças. Nós temos rituais iniciáticos, nosso estudo é dividido em graus. A diferença maior que eu poderia dizer, enfatizar, é que na Oda de Rosa Cruz as mulheres são admitidas em pé de igualdade com os homens. Que maravilha. Não existe nenhuma restrição. Inclusive, no Brasil, a grande loja para os países de língua francesa ou de língua portuguesa que é sediada em Curitiba, foi fundada por uma mulher, Maria Aparecida Moura, uma carioca. Primeiro, ela fundou no Rio, a grande loja para os países de língua portuguesa e depois, nos anos 60, em 1956, e depois, nos anos 60, foi para Curitiba. Então, não há nenhuma diferenciação de cargo entre homens e mulheres? Não, não há. Inclusive, nas lojas, nos capítulos e no Pronaus, que são unidades locais da Oda de Rosa Cruz, qualquer mulher pode assumir qualquer cargo. Se não me engano, eu vi no site de vocês, que vai sair aqui embaixo, no site de vocês, que é muito bacana conhecerem, vocês têm atividades inclusive para crianças, não é? Sim, nós temos, a Ordem Rosa Cruz, ela tem, vamos dizer assim, unidades, ou a gente diria braços, como dizem Blade Brains, a gente tem entidades que são, fazem parte também da Ordem, uma delas é a OGG, Ordem Guias do Graal, que é destinado para crianças e jovens, enquanto juvenil, que desenvolvem algumas atividades também de natureza místico-filosófica. Depois, se a pessoa quiser, a partir dos 18 anos, pode, aí sim, entrar para a Ordem Adulta, como a gente diz, né? E também, ligado à Ordem, nós temos a tradicional Ordem Martinista, que é uma ordem dentro da Ordem, e ainda a Universidade Rosé Crua Internacional. Várias jurisdições da Ordem, vários países, tem essa universidade aqui no Brasil, também fica em Curitiba. Então, nós temos ainda entidades que são integrantes da Ordem Rosa Cruz. Entendi. Mas, você falou que vocês são bem integrados com a Ordem Martinista, de Papos, mas é uma ordem que ela traz uma marca esotérica e mística muito forte na história. Isso. A Rosa Cruz, ela tem esses ensinamentos místicos, esotéricos, como a Kabbalah, a Geometria Sagrada, dentre outros ensinamentos? Sim, conforme eu disse antes, ao longo dos estudos, dependendo do grau, ele é focado em determinados assuntos. Então, a gente tem, a gente trata nos nossos estudos de sons vocálicos, senos psíquicos, aura, reencarnação, projeção psíquica, a parte também filosófica, nós temos um grau especificamente, que é o quinto grau, todo voltado para a filosofia, todos os filósofos, e também, nós temos um sexto grau que trata de terapêutica Rosa Cruz, também, não é que a Ordem Rosa Cruz queira substituir um tratamento médico de saúde específico, mas é um conhecimento que é aliado ao tratamento médico, e mesmo que não seja um tratamento médico para a pessoa se manter bem, existe todo um conhecimento voltado para essa área, de você poder estar harmonizado, poder estar devidamente equilibrado com as suas energias para você manifestar mas é um conhecimento teórico ou existe alguma prática? Existe prática, existe prática, o nosso conhecimento... Existe uma prática espiritual de contato com a espiritualidade ou uma prática de terapia dentro da Rosa Cruz? Nós temos, quando a gente recebe, nossos ensinamentos, eles são passados por monografia, são livrentes que você recebe, isso foi introduzido pelo Ravos Percelio, pelo Imperato, foi uma coisa, porque antes o conhecimento era só restrito, era passado, era transmitido em lojas, e rituais nas lojas. Com o advento da... Ele era um comunicador, ele era um publicitário, e ele viu os mecanismos que poderiam se utilizar para ampliar esse conhecimento para as pessoas, e aí ele disponibilizou isso pelo correio, e você recebe em casa, então você lê, existem nessa leitura, experimentos, práticas, que você pode fazer, que aliás você deve fazer, exatamente para que você possa começar, não ficar só no nível intelectual, porque a metodologia do estudo Rosa Cruz, ela tem três dimensões, a dimensão intelectual, psíquica e mística, então não é só você ler, porque se você ler, é como se você, vamos dizer assim, fosse querer aprender a nadar, só lendo, você tem que cair na água, sim, né, então a mesma coisa, no rosacrucianismo, você tem o aspecto intelectual, é passado o conhecimento para você, mas você também tem que praticar isso. Aproveitar a tua analogia, não é perigoso aprender a nadar, ser um professor perto? Exatamente, é por isso que a gente, que a gente existe a Ordem Rosa Cruz, entendeu? Porque ela tem uma metodologia, e ela tem um conhecimento, que vai te passando gradualmente, vai te preparando, grau a grau, para chegar, naquilo que a gente poderia dizer, de iluminação, ou o que a gente busca, que é o aperfeiçoamento, de chegar a um nível de consciência, mais elevado. Se você fizer isso, de forma, vamos dizer, sem uma orientação adequada, de forma aleatória, você pode lidar com energias, que vão, em vez de te ajudar, vão te prejudicar. É exatamente isso que precisa. Existe um ditado que diz, que quem é seu próprio mestre, tem um mestre como louco. É claro que a gente, a gente tem aquilo que a gente chama de mestre interior, mas para você atingir esse mestre interior, essa sabedoria que está dentro de você, você tem que ter um caminho seguro, um caminho que seja orientado, de forma adequada, para que você atinja esse mestre. Bem direcionado. Bem direcionado. Esse é o objetivo. É por isso que existem as ordens esotéricas tradicionais. É muito bacana essa nova linha, de abertura do Rosacruz, até porque, pela fase de comunicar, de informar as pessoas, porque no passado, como a maçonaria, era uma ordem mais fechada, ou mais discreta. Isso. E como tem um conhecimento esotérico e místico, acabou que, num passado bem remoto, sofrendo preconceito, por exemplo. Na Prússia, foi bem perseguido por Guilherme II. Hoje, quando se fala, eu sou rosacruziano, você sente ainda que existe esse preconceito, pelo não conhecer, ou pela... As pessoas têm muito medo ainda, da palavra místico ou esotérico. Eu penso que é alguma coisa de outro mundo, que na verdade a gente sabe que não é. Mas, as pessoas sofrem ainda, existe o receio de dizer que é da Rosacruz, existe ainda esse... Antigamente, inclusive, eram perseguidos. Sim. Tanto, a Ordem Rosa Cruz, como a Ordem Maçônica, foram objetos de até serem excluídos, né, das congregações, as pessoas, elas eram realmente quase que expulsas, né, da sua... do seu dia a dia. Então, hoje, há uma abertura maior. Então, é por isso que as pessoas não têm nenhum receio de assumir sua condição de Rosa Cruz. Agora, é claro, que existem determinados segmentos da sociedade, que por intolerância, né, às vezes, causam, podem causar algum problema, mas, de um modo geral, não. Tanto é que, na Antiguidade, esse era o motivo que você falou, que existia esse segredo, né, de hoje não é tão profundo assim. Quer dizer, todo mundo sabe onde está a Ordem, onde estão os seus prédios, onde estão as suas sédios. Então, não é um mistério, não é um segredo. Mas existe a privacidade, né, privacidade é mantida no sentido de que, como ela tem um sistema, uma metodologia de ensino, aquilo ali tem que ser passado de uma forma gradual e sistemática. Então, não adianta eu chegar e te passar um determinado conhecimento, é como a faculdade. Faculdade, você tem as cadeiras, você tem os pré-requisitos para você atingir, para você poder acessar outras cadeiras. A mesma coisa. Como é um sistema de graus, então você tem que ter todo um contexto e todo um processo. Porque, caso contrário, você pode, digamos assim, se prejudicar em vez de ajudar. Essa caminhada é longa? Você tem mais de 30 anos de Rosa Cruz, né? Então, eu estou vendo que essa caminhada para você chegar a grande conselheiro foi muito longa. É muita leitura, é muito ensinamento, são muitas, algumas iniciações, vamos dizer assim. O cargo de grande conselheiro, na verdade, ele não tem a ver especificamente com os estudos. Vamos dizer, é um cargo administrativo, é um cargo de confiança para a gente conduzir ou supervisionar as atividades Rosa Cruz. Agora, o estudo Rosa Cruz, sim, a pessoa quando entra é neófito, começa a estudar nos graus de átrio, que a gente chama, que são graus introdutórios. Depois, ele tem uma iniciação para entrar nos graus de templo, que são 12, e aí, a cada grau, ele passa por um processo iniciático. E, como eu falei, então, é um processo, uma metodologia que vai te introduzindo nos mistérios, que vai te preparando para que você possa atingir níveis de consciência mais elevados. Então, nesse processo, você passa vários anos. As pessoas dizem assim, ah, mas isso é muito longo. Não, a natureza não dá saltos. Não existe revolução, existe evolução. Se você tentar fazer um caminho muito rápido ou pular etapas, você estará num processo, vamos dizer, muito perigoso. então, é um processo sistemático, uma metodologia que vai, aos poucos, possibilitando esse processo de desenvolvimento. Márcio, existem algumas ordens, Rosa Cruz Áurea, Fraternidade Rosa Cruz, você é da Amorque, não é isso? Da Amorque, é. O que é que é a Amorque? Qual a diferença, né, de uma ordem Rosa Cruz para outra ordem Rosa Cruz? Eu não posso falar das outras porque, sinceramente, eu não tenho nenhum conhecimento. Eu posso dizer o seguinte, a Amorque é a Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz, é essa a sigla, né, então, ela é tradicional, ela já vem de muitos séculos, então, ela foi estruturada exatamente para, nos moldes que ela está, então, nós temos uma metodologia e uma forma de agir, de atuar, diferente das outras, então, ela tem uma metodologia própria. Existe alguma treta entre as outras? Não, não, não existe nenhum problema. Fazendo uma pesquisa para conversar com você, eu vi que existem algumas críticas em relação à questão da Amorque se focar muito no Oriente e esquecer algumas práticas ocidentais, como alquimia, teurgia, astrologia, isso procede? Não, não, não procede. Inclusive, nós temos o que a gente chama alquimia espiritual, não alquimia, da transformação do material, do chumbo em ouro, mas a gente, o estudo Rosa Cruz, ele é voltado exatamente para alquimia espiritual, o que é isso? A transformação daquele ser inferior, bruto, em algo melhor, em algo mais nobre, mas é a própria pessoa. Mais valioso do que transformar pedra em ouro. Pedra em ouro. Então, nós estudamos sim alquimia, mas alquimia espiritual, estudamos cabala, estudamos centros psíquicos, aura, toda essa parte que é exatamente esotérica e é ocidental e oriental. Mas, Márcio, toda essa parte esotérica, mística, cabala, geralmente, essas escolas iniciáticas, elas têm um viés muito magístico também. A pergunta que eu te faço, nas iniciações ou nos estudos, existe o estudo ou alguma iniciação pautada na magia? Mas você responde já já, porque agora a gente vai para os nossos comerciais, você está na Reconect, seu programa sobre espiritualidade para além da religião, hoje, aqui com um grande conselheiro representando aqui a Rosa Cruz, representante da Rosa Cruz no Ceará e no Piauí. Então, se você perdeu participando desse programa, você vai nas nossas redes sociais, que é Reconect Brasil, vai aparecer aqui. Se você está vendo esse programa no YouTube, não esquece de dar o teu like e seguir nosso canal, tá bom? E também ouvir esse programa no nosso podcast, em qualquer parte do mundo, em qualquer plataforma de streaming, seja Spotify ou Deezer, no Reconect. Não saia daí, tem muita informação ainda. Voltamos! Você está na Reconect, seu programa sobre espiritualidade para além da religião, da TVC. Se você perdeu o primeiro bloco do programa, você pode ir aqui no nosso canal do YouTube, não esquece de dar um like e se inscrever no canal para você ficar antenado sempre nos próximos programas, nas novidades. tem muito também conteúdo exclusivo, tá? Não é só o que passa na TV, não. No nosso canal do YouTube tem muito conteúdo exclusivo de vídeos, perguntas exclusivas para os nossos convidados, inclusive, o nosso convidado de hoje também vai perguntar também. A gente vai ter perguntas exclusivas para ele no nosso canal do YouTube, tá? Se você também estiver em qualquer parte do mundo e quiser ouvir o nosso podcast, que é o Reconecast, você escuta o áudio desses e de todos os outros programas que já foram gravados, inclusive do conteúdo exclusivo, tá? Fica ligado nas nossas redes sociais, Reconect Brasil. Aqui sempre comigo, como você sabe, Roberto Leão. Olá. E antes do comercial, eu fiz a pergunta... Para, 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 para tudo. Antes do para, 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 para tudo, eu fiz a pergunta para o Mastra, que é representando muito bem a Ordem Rosa Cruz, se existem iniciações magísticas ou estudo magístico dentro da Rosa Cruz. Bom, não existe magia, na Ordem Rosa Cruz, o sentido teúrgico de você fazer invocações ou evocações de entidades com símbolos e palavras e gestos. Capões preto, caldeirão, coelho da cartola. Se você entender magia como a transmutação de uma energia no trabalho com a energia, sim existe, porque você aprende a lidar com as energias que existem no universo, no nível mental, no nível psíquico. E nós temos nossos rituais que não tem natureza mágica nem de magia, mas são momentos no Templo Rosa Cruz onde você tem um ambiente propício para uma harmonização com você mesmo e alcançar níveis superiores de consciência. Isso não seria um yoga não, porque o yoga também tem... Não, não, não. Existe um processo ritualístico, é um ritual com determinados procedimentos, mas sem nenhuma natureza mágica, são apenas momentos que você pode ser preparado para que você tenha condições de se harmonizar com você mesmo e com essas energias que estão presentes. Mas você pode falar um pouquinho do ritual? Não, são primativos dos membros, mas o que eu posso falar é isso, que são destinados para que a pessoa possa, que o membro possa naquele momento ter esse período de harmonização, de interiorização da sua consciência e você entra em sintonia com esse estado vibracional que é gerado durante o ritual. Você fala muito assim em vocação e a vocação de espíritos, alguma coisa. Vocês têm muito estudo também de espiritualidade sobre o espiritismo, o kardecismo. Não, não, não. Vocês não têm? Não, não. Não estudamos o kardecismo especificamente. Mas o espiritismo? Não, não, não. O que algumas pessoas podem confundir é que nós temos realmente estudos de reencarnação, a ordem é reencarnacionista, embora não seja um dogma, as pessoas não são necessariamente obrigadas a acreditar, mas não ligadas ao espiritismo. Tanto é que nós não temos nenhum trabalho de comunicação com espíritos ou com entidades que baixem ou que venham a se comunicar sempre que sejam canalizadas. Embora, é claro, você possa atingir, sim, você se elevar a um plano psíquico em que você possa contactar mestres ou algumas entidades superiores, mas não necessariamente isso é uma comunicação espírita. Nós não estudamos. Embora exista estudo das diversas religiões, mas do aspecto histórico, do aspecto da sua filosofia, mas não a prática religiosa. Mas como é que vocês entendem a espiritualidade? Como vocês entendem, por exemplo, você falou que agora você pode se elevar a encontrar com mestres ascensionados, vamos dizer assim, né? Então vocês acreditam na existência de uma vida após-morte, como você falou, recarregionista, mas vocês acreditam em entidades, em seres de luz, em guias espirituais? Existe essa crença dentro da Rosa Cruz? Sim, embora isso não seja o fundamental do Instituto Rosa Cruz. O Instituto Rosa Cruz o fundamental é que você possa ter as condições para a sua elevação da sua consciência, a sua ampliação, o seu progresso. Vocês acreditam nessas manifestações? Nós falamos muito da Egrégora Rosa Cruz, existe o conceito da Egrégora Rosa Cruz em que o que seria a Egrégora Cruz? Seria um conjunto de entidades terrestres, nós, seres humanos, Rosa Cruz, e supraterrestres, que aí seriam os mestres, o que a gente chama, por exemplo, nós temos o mestre Kut Rumi como o hierofante da Ordem Rosa Cruz, como o que guia no nível espiritual todo o trabalho da Ordem Rosa Cruz. Então, nós temos sim, nós temos um trabalho muito, muito importante que é o chamado Sanctum Celestial. Você pode, é um local que fica numa dimensão específica, não determinada, onde você pode se elevar até esse Sanctum Celestial, processo de harmonização, de visualização, e você pode se harmonizar com os mestres que estão lá. Então, não existe esse trabalho, digamos, de comunicação direta aqui no plano terrestre. você se eleva. Mas existe um trabalho de comunicação. Eu estou curioso em relação à prática. Me parece que só inverteu a ordem. Em vez de os espíritos virem até aqui, vocês vão até eles. É, mas não são espíritos, são mestres que têm um trabalho desenvolvendo. Mas eles estão encarnados? Não. Então são espíritos? Sim. Mas vocês vão até lá e conversam com eles? Existe essa prática de... Não, isso não é o foco da ordem, não é essa comunicação. Tudo bem, mas ela existe. Existe a possibilidade. Existe, claro. Então ele tem um trabalho prático, concreto, de mediunidade. Só que de forma... Não é o espírito que vem até vocês. Não existe um... Eles não se incorporam. Mas a mediunidade não precisa necessariamente ter incorporação. Você tem um contato com a espiritualidade em outro plano. Exatamente. Pode ser. Interessante. É porque existem religiões exclusivas afro-brasileiras, por exemplo, como Candomblé, Ubanda, que eles falam muito na questão dos... Tem mestres também, mestres ascensionados, que eles citam como mestres ascensionados. Então o Roberto falou, pelo que eu entendi, também só vai inverter mais ou menos a... A ordem. A ordem, né? De quem vai até quem. Quem vai até quem, exatamente. Mas como você disse que vocês também estudam o martinismo, e o martinismo é essencialmente magístico, vamos dizer assim, em sua essência, esotérico, magístico. Começou assim, com o martinismo de Pasquali, com a teurgia. Mas com, em seguida, o Luí Clô de Saint-Martin, ele eliminou muito dessa questão teúrgica, dessa questão da magia, no sentido de símbolos e gestos e tudo mais. Então hoje o martinismo é mais o que a gente diz à via do coração. Hoje é mais um misticismo cristão, judaico, judaico-cristão, aí sim existe, diferente da ordem Rosa Cruz, a ordem martinista, ela tem uma vertente voltada para o judaísmo e o cristianismo, não especificamente para uma igreja ou uma denominação religiosa, mas ela estuda o misticismo judaico-cristão, sem, muito dessa questão teúrgica, que era mais do martinista e pascuali. Mas por que essa questão teúrgica parece ser tão incômoda? Não, não é incômodo, porque não é focado no aspecto, vamos dizer assim, de uma magia, uma prática magística, material, o processo se dá mais em nível psíquico, então você trabalha com as energias no nível psíquico, às vezes as pessoas usam essa questão da magia muito como suporte, você nota que você desenhar um símbolo ou ter objetos, não é que isso não seja válido, talvez em algum nível, em alguma etapa, mas que para a gente isso não é importante, o importante é você poder realizar esse trabalho no nível interior, no nível psíquico, dando umas energias de uma forma mais sutil. Mas pode-se dizer também, só para completar, Bernardo, que essa não prática magística, esse afastamento da prática inicial magística, como você falou, mais palpável, menos interior, se deu também para que houvesse mais aceitação e não houvesse perseguição da Rosa Cruz ou não? Não, esse foi um processo mesmo histórico que foi se desenvolvendo e até, digamos, a metodologia foi se desenvolvendo até chegar no que é hoje, dessa forma. Essa é a metodologia do Instituto Rosa Cruz nesse sentido aí. Mas sem, vamos dizer, as religiões de matemática africana, eles lidam com tudo isso e faz parte do contexto dele. E não existe nenhuma reprovação, nenhuma recriminação sobre isso, mas que não faz parte do nosso contexto da metodologia do Rosa Crucianismo. Você falou que a Rosa Cruz aceita todas as religiões com muito amor, né? Mas, por exemplo, quando uma informação que é dada na Rosa Cruz, você também disse que uma informação é dada na Rosa Cruz, se você não quiser aceitar, tudo bem, respeita que não aceite, se... Não é dogmático. Não é dogmático. Se entre em confronto com a tua crença religiosa, tudo bem. mas em um praticante do Rosa Cruz ou membro do Rosa Cruz, ele não aceitar certa informação baseada no seu dogma religioso, isso o impede dos próximos passos dentro do Rosa Cruz? Bom, isso fica muito a critério dele. Da mesma forma que ele entrou livremente, ele permanece se ele achar que está confortável, que o que ele está estudando ali, que está sendo passado para ele, é válido. Então, em nenhum momento é colocado que ele tem que aceitar, que ele é obrigado a aceitar e que ele se sinta compelido, ou obrigado a alguma prática que ele não concorde. Isso vai ficar muito no nível pessoal, íntimo dele. Então, para mim, nunca houve, posso falar da minha experiência. Você é católico, Sou católico, mas nunca houve nenhum conflito nesse aspecto em relação a mim. E nós temos membros espíritas, temos membros protestantes em outras regiões, porque a presença de outras religiões é mais presente, como o judaísmo e o budismo também temos membros. Então, eu acredito que não há nenhum conflito, mas isso acontece no nível pessoal. Como vocês entendem a história do catolicismo, existe um estudo separado ou complementar sobre o estudo, todo esse estudo do cristianismo dentro do Rosa Cruz, que vocês têm livros, vocês trazem uma biblioteca de livros muito vasta e muito rica. Dentro dessa biblioteca, como vocês entendem o cristianismo, como vocês entendem Cristo? No estudo Rosa Cruz, você estuda o cristianismo, o budismo, a religião muçulmana, mas isso no nível histórico e filosófico, não a prática. E nós temos alguns livros, até porque a nossa vertente ocidental, ela é muito cristã, queira ou não, mesmo não sendo ligada a alguma igreja, a alguma denominação específica, mas o cristianismo como todo está presente, principalmente no Brasil. Aqui na Ordem, nós temos, por exemplo, um livro chamado A Vida Mística de Jesus, que procura relatar exatamente aquele período dos 13 aos 30, que, vamos dizer assim, omitido nos evangelhos, em que ele teria, sim, participado do grupo da Fraternidade Essenia, na Palestina, que era um grupo muito fechado também, místico, esotérico, teria tido ensinamentos, teria sido preparado para a missão dele, e ele tornou público aos 30 anos. Então, sim, nós tratamos de alguns assuntos, embora, volto a dizer, isso não seja dogma, não temos nenhum, nós não somos sectários. Então, isso é colocado para as pessoas e cada um julgue, analise e aceite ou não conforme as suas concepções. Vocês têm, inclusive, uma universidade, vocês mantêm uma universidade para os rosacruzianos, né? Isso, não é aberta a universidade? Não, não é aberta. Isso começou nos Estados Unidos em 1927, na Suprema Grande Loja, porque nós temos a Suprema Grande Loja, as grandes lojas de língua de acordo com cada país. Então, lá foi criada a Universidade Rosé Croix Internacional e hoje existem várias regiões, inclusive na nossa. Aqui nós temos cursos livres, é a D, nós estamos agora, por exemplo, com o curso de Exoterismo Ocidental. E agora, recentemente, está sendo aprovado pelo Ministério da Educação curso de graduação em Filosofia e Administração. Que bacana. Então, nós temos isso para qualquer pessoa, independente de ser Rosa Cruz ou não. Mas dentro desse estudo, dá uma penselada no Rosa Cruz também? Sim. Ou não? É uma universidade normal? Estudo de Administração, Administração? Não, não, Administração é Administração. Pura, né? Entendeu? Pura. Filosofia é filosofia. Entendi. Inclusive, a universidade, ela é formada por professores, doutores. Aí sim, são membros da Ordem Rosa Cruz. Hoje vocês têm mestrado e doutorado dentro da universidade, né? Não, não, não. Agora que está entrando a graduação, nós temos cursos livres. Tá, entendi. Agora que o MEC está em processo de reconhecimento desses dois cursos, agora, o curso que nós estamos, por exemplo, agora, está terminando, esse ano teve, foi de exalterismo ocidental, ele tratou desde cabala, hermetismo, até teosofia, rosacrucianismo, maçonaria, né? Então, escolas de mistério. Então, esse é um curso livre para qualquer pessoa através da internet, feito pela Universidade José Croá. E esses outros cursos serão de curso de graduação, com professores, doutores, Rosacruzes, da USP, das diversas universidades, entendeu? Então, é mais um braço da Ordem Rosa Cruz, né? O Márcio te faz uma pergunta bem lugar comum, mas é importante para a gente poder desmistificar. Rosacruz, maçonaria, as pessoas acham que é uma ordem muito fechada, quem entra não sai. A minha pergunta é, se você sai hoje, não quero mais ser Rosacruz, quanto tempo de vida você ainda tem? Sem sofrer um acidente, sem... Não, 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 você não vai sofrer... Um acidente, um acidente, vai que... Não, não, não. Não, não, não. A ordem, ela ficou... Eu até disse recentemente, você é livre para entrar e você é livre para sair. Em nenhum momento você vai sofrer nenhum tipo de constrangimento, nem para entrar e nem para sair. A pessoa, ela tem que se sentir bem, ela tem que se sentir que está, encontrou um local no qual ela está sendo... recebendo conhecimento, válido, milenar, e que aquilo ali vai ser bom para ela, vai ser bom para a vida dela, vai ser bom para as pessoas que convivem com ela. Se isso não for atingido, então a pessoa tem que ficar à vontade, porque a pior coisa do mundo é você estar, tanto no nível do trabalho, nível pessoal, você está num lugar que você não se sente bem. Então não existe. Inclusive, esse é o real conceito de fraternidade. Você está bem junto com irmãos, com pessoas que... Vocês gostam, que você convivem, que pensam igual a você, e que você está achando que aquilo ali está sendo válido para a sua vida. Porque a partir do momento que você acha que aquilo ali não pode ser muito raro, isso, na Rosa Cruz, mas você de repente pode achar... Tem pessoas que saem por uma questão religiosa, sim. Em algum momento, por exemplo... Confronta a informação que ela tem na religião dela com o que você está na Rosa Cruz. Exatamente. Por quê? Porque existem realmente algumas religiões que estão... Tem um perfil mais ortodoxo. E isso, aquilo ali, a gente até considera assim, que é uma fase da vida da pessoa. A pessoa tem que passar por... E a reencarnação, como eu quero dizer, dentro da perspectiva Rosa Cruz, é exatamente esse processo de crescimento. Você não consegue fazer tudo numa vida, você não consegue aprender tudo numa vida. Então, esse processo de reencarnação é a explicação mais lógica para que você tenha uma evolução ao longo. É, mas tem gente que pela experiência da agora vai demorar assim umas 500 encarnações. Pois é. Então, assim, nesse momento, nesse momento, ela pode estar naquela fase em que ela tem que passar por aquele processo. Né? E que, posteriormente, ela poderá atingir outras etapas da vida. Então, a gente não interfere nisso. Em nenhum momento, ninguém é constrangido a nada. Aliás, é justamente por isso que eu estou há tanto tempo na ordem. Nós não somos... Você não é compelido, por exemplo, a comer ou deixar de comer alguma coisa, se vestir de uma forma ou de outra, ler determinada coisa. Você, em nenhum momento, você é constrangido a ter um determinado tipo de comportamento. Não interfere na sua vida pessoal. E é por isso que eu estou na ordem até hoje. Porque se alguém chegasse para mim e dissesse o que é que eu tenho que ler, o que é que eu tenho que comer, o que é que eu tenho que vestir, acredite, eu já teria saído também. Mas existe todo um filtro para o novo integrante do Rosa Cruz, como, por exemplo, existe ou existem algumas ordens maçônicas, por exemplo, tem que prestar uma ficha, analisado o histórico da pessoa. Desculpa a comparação, tanto com maçonaria, mas é porque, como você falou, são ordens co-irmãs. Não, não. O processo é diferente. Para você entrar na Ordem Rosa Cruz, você entra através de uma grande loja. Como eu disse, as grandes lojas... Acho ele. Estou brincando. É brincadeira. As grandes lojas são divididas por idiomas. Então, atualmente, nós temos 12 grandes lojas, espanhola, francesa, portuguesa, alemã, enfim, escandinava. São divididas por línguas, né? Por línguas, entender. Então, você, para entrar na Ordem Rosa Cruz, você entra através de uma grande loja, que não é necessariamente do seu idioma. Eu poderia ser da grande loja de língua francesa, mas eu receberia todo o material em francês. Então, assim, de forma lógica, você entra na grande loja de seu idioma. Então, você, hoje, no caso da língua portuguesa, a sede é em Curitiba, a grande loja. Então, você, através da internet mesmo, você pode entrar no site da Ordem, www.amor.amor.com.br. Vai sair aqui no cantinho. E aí, você preenche lá a fichinha, né? As fichas, né? Online. E aí, é aprovado a sua... Não tem nenhum processo de... Na hora de SPC, será? Exato, exato. Não tem nenhuma... Nenhuma auditoria. Nenhuma auditoria. Na verdade, você vai expor o que é que você pensa, o que é que você acha, o que é que você espera. É claro que a pessoa tem que ser maior de idade, né? Tem que ter capacidade de autodescernimento. E aí, começa o estudo. Na verdade, o importante é você começar o estudo. E aí, você vê, tem esses três graus iniciais que, na verdade, eu considero importantíssimos. Porque nesses graus de átrio, são apresentados, de certa forma, todo o estudo da ordem que só vai ser detalhado nos graus superiores de tempo. Então, só por esse... Que dura mais ou menos um ano, um ano e meio. Esse ano e meio aí, você dá pra saber se aquilo mesmo que você quer ou não. Se aquilo está em sintonia com o que você pensa, com o que você espera. E aí, você permanece e continua. Márcio, você pode ser expulso da ordem por algum motivo? Sim, claro. Quais os motivos que levam à expulsão da ordem? Bom, aí, os mais variados... Expulsão é forte, né? É convidado a sair, né? Convidado a se retirar da ordem. Porque com qualquer entidade, você tem que ter um comportamento ético. Sim. Se você é uma pessoa... Até pelo que se propõe o Rosa Cruz, que é um melhoramento interno da pessoa. Exatamente. Mas são situações extremas. Extremas. Mas o que você faz fora da ordem? Fora do momento da fraternidade, enfim, da ritualística ali dentro? Isso interfere? Isso pode ser uma causa de reprimenda? Sim, por exemplo, se você cometer um ato extremamente... Ilícito. Ilícito. É claro que você não pode permanecer na ordem, né? Você cometer um ato de terrorismo, sei lá, alguma coisa que é extremamente grave e que depõe, inclusive, contra a liberdade, por exemplo, contra as leis do país, né? No sentido, assim, mais amplo, é claro que você não pode. Porque aí você estaria ferindo um comportamento, uma ética Rosa Cruz, também, um decoro. Tem uma coisa interessante, você me corre se eu estiver errado. Eu li em algum lugar que vocês estão no ano de 3.372 e comemoram a virada em março. Em março, é. Que bacana, vocês estão bem à frente mesmo dos tempos, hein? Não, é o seguinte... Como é que é no futuro? Não, como eu disse, tradicionalmente, a ordem começou no ano 1.500 antes de Cristo. Se você juntar 1.500 mais 2.019, tá, né? 3.000. 3.372 3.373 3.372 vai para 73 em março. Por que março? Então no mar vai ter réveillon, fome? Não, não, a gente tem um ritual que a gente chama de ano novo nos órgãos afiliados. A gente também chama. Pois é. Coincidentemente. Brincando. Não, tá certo. Mas assim, o que é março? Porque março é um período de transição, principalmente no hemisfério norte, né? Onde você passa do inverno para a primavera. É o ressurgimento da vida. Que legal. A vida que estava adormecida no inverno volta a florescer, volta a ganhar nova energia. Então foi isso que antigamente, na verdade, na antiguidade, o ano novo era em março. Depois é que mudaram. Mas tá bom em dezembro porque quando a gente recebe o décimo terceiro a gente volta a florescer, né? Florescer, criar uma nova vida, né? Criar uma nova energia. Criar uma nova energia. Agora poderia haver dois décimos terceiros, né? Sim, claro. Tem gente que ganha, né? Alguns ganham, né? Alguns ganham, né? Márcio, eu queria muito te agradecer. A gente tem muito papo aí. Queria já deixar o convite para você voltar. Muito obrigado, viu, Márcio? Foi um prazer ter você aqui. Eu gostaria de agradecer também o convite. Foi muito bacana esse programa, a metodologia, o bate-papo com vocês. Então estou à disposição. Tenho o que quiserem. Conte conosco e volte sempre. Muito bacana. Roberto, obrigado. Reconectamos. Nos reconectamos. Então, muito bacana conhecer mais um pouco. Hoje você conheceu um pouco mais sobre a Ordem Rosa Cruz com o Márcio, né? Ele que é o grande conselheiro da Ordem para o Ceará e Piauí. Gostaria de agradecer você que ficou com a gente até agora. Se você perdeu uma parte desse programa, você tem aqui o nosso canal do YouTube que você já sabe. Se inscreve, compartilha. Não esquece de se inscrever para você... Aperta no sininho para você receber as notificações. Também vamos colocar aqui o site, as redes sociais, tá? Da Ordem Rosa Cruz aqui no Ceará, da Morca aqui no Ceará. Não esquece lá de dar uma visitada no site que é muito bacana. E também, se você perdeu esse programa ou não, quer ouvir de novo esse programa através do nosso podcast que é o Reconecast, vai em qualquer plataforma de streaming preferida sua. Spotify, Deezer, e escuta o áudio desse e de outros, 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 outros programas. Lembrando que nós temos também nosso conteúdo exclusivo, que não passa, infelizmente, aqui na TV, mas você curte através do nosso YouTube, nosso podcast, que é muito bacana. Vai lá. Queria aproveitar e agradecer alguns apoiadores nossos culturais, aqui a Boa Vista Serviços, a Finesi Estofaz e a Topaz em colchões. Muito obrigado, você que tem para estar agora, você, espero que você tenha gostado da Reconex de hoje e até a próxima. E até a próxima. Música E aí